João capítulo 4 a partir do verso 3 diz assim E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia E era-lhe necessário passar por Samaria Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar Junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José E estava ali a fonte de Jacó Jesus, pois, cansado do caminho Assentou-se assim junto à fonte Era isto quase a hora sexta Veio, pois, uma mulher de Samaria tirar água Disse-lhe Jesus, dai-me de beber Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida Disse-lhe, pois, a mulher samaritana Como sendo tu judeu Me impedes de beber a mim que sou mulher samaritana Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos Jesus respondeu e disse Se tu conheceras o dom de Deus E quem é que te diz, dai-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria água viva Disse-lhe a mulher Senhor Tu não tens com o que tirar E o poço é fundo Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai Que nos deu o poço Bebendo dele O próprio E os seus filhos E o seu gado? Jesus respondeu e disse Qualquer que beber desta água Tornará a ter sede Mas aquele que beber da água Que eu lhe der Nunca terá sede Porque a água que eu lhe der Se fará nele uma fonte De água a jorrar Para a vida eterna Disse-lhe a mulher Senhor Dai-me desta água Para que eu Não tenha sede E não venha aqui tirá-la Disse-lhe Jesus Vai Chama o teu marido E vem cá A mulher respondeu e disse Não tenho marido Disse-lhe Jesus Disseste bem Não tenho marido Porque tiveste cinco maridos E o que agora tens Não é teu Não é teu marido Isso disseste com verdade Disse-lhe a mulher Senhor Vejo que és profeta Nossos pais adoraram Neste monte E vós dizeis Que em Jerusalém O lugar Onde se deve adorar Disse-lhe Jesus Mulher Creio-me Que a hora vem E que nem neste monte Nem em Jerusalém Adorareis o Pai Vós adorareis Adorais o que não sabeis Nós adoramos O que sabemos Porque a salvação Vem dos judeus Mas a hora vem Que agora é Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade Porque o Pai Procura A tais Que assim O adoram Amém Assente-se Queridos Eu acredito Que todos nós Conhecemos A história Da mulher Samaritana O diálogo Que ela tem Com Jesus Ali no poço De Jacó Mas esta palavra Ela é Simplesmente Restauradora Porque quando eu olho Para as escrituras E encontro Esta mulher Conversando Com Jesus Esta mulher Tipifica Muitas vezes Muitas vidas Que precisa De uma restauração Que precisa De um encontro Com Jesus Que precisa De uma cura Na alma Que precisa De paz De refrigério De um tempo Novo Como um pastor E aconselhando Muitas pessoas Em um tempo Difícil Quando eu vou Aconselhar As pessoas Quando eu Converso Com elas Eu percebo Que essas pessoas Elas têm Um problema Atual Mas a raiz Desse problema Está Há anos Atrás Há um tempo Atrás Há um acontecimento Que houve Lá na infância Com o pai Com a mãe Com o tio Com o vizinho Não sei lá Quem for A verdade É que nós Estamos Em um tempo Onde as pessoas Estão enfermas Muito mais Na alma Do que no físico E era Esse O estado Dessa mulher Ela não Estava Enferma Fisicamente Mas ela Precisava De um tratamento Na alma Talvez Você que Entrou aqui Nessa noite Você que Me vê Nesse instante Não está Enfermo Fisicamente Mas precisa De uma cura Na alma Às vezes Quando uma pessoa Lhe dá uma patada Você não sabe O que está Por trás Daquilo Às vezes As pessoas Existe pessoa Que é grossa Que é Simplesmente Truculento Mas aquele jeito De ser Deriva-se De algum trauma Que aquela pessoa Sofreu Tempos passados Ou a sua linha De família Fez com que isso Refletisse Na sua vida Essa é uma verdade Quando você Olha para as pessoas Muitas delas Tem marcas Em seus corações Tem marcas Em sua alma Marcas Essas que ainda Não foram apagadas Feridas E ainda Que não foram curadas E que elas Carregam isso Ao longo De suas vidas Há décadas Há anos E que volta e meia Embora elas estejam Num presente Elas se encontram Lá no passado Tem pessoas Que não conseguem Seguir adiante Porque os seus olhos Estão no passado O seu coração Está naquele Acontecimento De dez anos Atrás O seu coração Está naquele Acontecimento Naquela pessoa E aquilo se torna Um câncer Na alma Às vezes Foi causado Por uma palavra Lançada Por um familiar Uma maldição Lançada Uma calúnia Uma separação Traumática Uma perca Dolorosa De um ente querido Existem coisas Que não estão Visíveis Aos olhos humanos Porque estão Impregnados Na alma Do ser humano Estão Internamente Visíveis Apenas aos olhos De Deus E assim Estava Esta mulher Com marcas Não do lado De fora Mas com marcas Do lado De dentro Existem muitas Pessoas Que embora Estejam Nas redes sociais Sorrindo Tirando foto Em lugares Bonitos Em belas Paisagens Mas na verdade Escondem Dentro de si Uma tristeza Absolutamente Cruel E muitas Vezes Tentam Anestesiar A dor Muitas vezes Com situações Pessoas Elementos Coisas Preencher um vazio Que não Não tem como Preencher Com os elementos Desta vida Existem vazios Queridos Que apenas Deus Pode E é capaz De preencher Talvez você Fala Mas pastor Não tem acontecido Isso comigo É porque Talvez você Está numa bolha Mas aqueles Que acompanham Vidas Diariamente Se deparam Com situações E as raízes Se ramificaram E escute Isso aqui Há quem diga Que o tempo Cura tudo Mentira O tempo Não cura O tempo Só possibilita Que os problemas Ramifiquem As suas raízes Mais profundas Na alma Do ser humano Com o passar Do tempo As raízes Vão se desenvolvendo Com o passar Do tempo As raízes Vão crescendo Vão se aprofundando E o problema Se torna mais cruel E as pessoas Começam a dar sinais De que essas raízes Já estão Estourando As estruturas E mostrando As suas garras Quantas pessoas Desejam A morte Será que Essas pessoas Desejam a morte Simplesmente Porque eu não quero Viver mais Ou porque Na sua alma No seu interior Existem raízes De amargura Existem raízes Antigas Na sua alma Existem raízes Que tem marcado Que tem ferido E essas raízes Impossibilita Sonhar Com o futuro Eu digo sempre Que quando nós Dirigimos um carro Queridos Nós olhamos Para frente E até Para olhar Para trás Nós temos que Olhar para frente Pelos retrovisores E se você observar Os retrovisores São Insignificantes Em tamanho E o Para-brisa É muito Significante Em tamanho Porque a nossa Referência É a frente E não fundo Não as coisas Passadas Mas a verdade É que tem muitas Pessoas Que a maior Referência São os retrovisores Elas sempre Caminham Elas sempre Dirigem os seus Passos Com a referência Daquilo que se passou Com as marcas Daquilo que ela Olha pelo retrovisor Ou por que não dizer Andam simplesmente Olhando sempre Para trás E aquilo tem impedido As pessoas De avançarem Aquilo torna A pessoa Amarga Aquilo torna A pessoa Desacreditada De alguma Benção de Deus De algum Mover de Deus Em suas vidas Mas Deus Te trouxe Aqui Para dizer Que tem um Tempo de cura Para a sua vida E que ele É o médico Da alma Quantas pessoas Sofrem caladas Quantas pessoas Choram Nos seus quartos Quantas pessoas Vivem Um vazio Existencial Essa é uma verdade Essa é uma verdade Principalmente Nesse tempo De redes Sociais Que as pessoas Tentam Maquiar Tentam Mostrar Aquilo que elas Na verdade Não são E quando E quando está No meio Dos amigos Das amigas Dos colegas Está tudo Bem Mas quando Chega em casa Aquela solidão Aquelas raízes De solidão Começa a mostrar A sua face As suas garras E a pessoa Se encontra Dentro de casa Sem amigos E ela Se debruça Novamente Sobre os seus Problemas Uns correm Para as drogas Outros Correm Para os crimes E entre Outras Coisas Alguns Se lançam Em relacionamentos Perigosos Essa é a verdade Perceba que Quando nós Olhamos Para a história Dessa mulher A Bíblia Diz que Ela já Tinha Tido Cinco Maridos Jesus Vai Até aquela Cidade Jesus Vai até Aquele poço Com o único Propósito De encontrar Aquela mulher Jesus não Tinha Aquele endereço Como Um roteiro Da sua vida Jesus Não precisava Passar Passar Por ali No entanto Jesus Sabia que Havia Uma mulher Que precisava De um verdadeiro Encontro Com ele E Jesus Vai ali Simplesmente Por causa Daquela Mulher É importante Enfatizar Isso No texto Jesus Foi Aquele lugar Unicamente Por causa Daquela Mulher Jesus Manda Os seus Discípulos Irem A cidade Comprar Coisa Todos eles Para que Ele Pudesse Encontrar Aquela Mulher Sozinho Jesus Colocou Aquela Mulher Em seu Calendário Em seu Roteiro Jesus Queria Encontrar Aquela Mulher E eu Quero te dizer Que Jesus Quer te Encontrar Nessa Noite Jesus Te trouxe Aqui Assim Como Ele Precisou Ter um Encontro Com aquela Mulher Jesus Te Trouxe Aqui Para Isso Jesus Precisa Hoje Fazer O que Ele Tem Que Fazer Na Sua Vida Existem Pessoas Aqui Que Estão Marcadas Na Alma E Que Jesus Precisa Curar Tem Pessoas Aqui Que Embora Mostre O Sorriso Mais Escondem As Carrancas Do Câncer Da Alma E Jesus Senta Naquele Poço Aquela Mulher Aparece Em Uma Hora Em Que Ninguém Estava Ali Provavelmente As Mulheres Geralmente Iam Juntas Mas Aquela Mulher Sempre Ia Sozinha Porque Ela Não Queria Ser Vista Pelas Outras Mulheres Porque A Sua Alma Já Estava Marcada Demais A Situa Da Sua Vida Já Não Era Tão Favorável Então Ela Escolhia O Horário Em Que Ninguém Estava Ali Tirando Água Para Que Ela Fosse Ninguém Visse Ela Tirando Água Dali Mas Inusitadamente Jesus Estava Ali Esperando Ela Quantas Vezes Você Se Esconde Quantas Vezes Você Corre Para Um Lado Corre Para O Outro Quer Esconder O Vazio Mas Jesus Está Ali Te Esperando Jesus Marcou Encontro Com Você Hoje Para Te Curar Jesus Tem Um Propósito Estabelecido Na Sua Vida Jesus Tem Um Propósito Estabelecido Na Sua Vida E Ela Encontra Jesus E Jesus Vem com Todo Seu Amor Todo Seu Carinho Todo Seu Jeito Diz Mulher Me Dá Um Pouco Dessa Água E Ela Logo Mostra O Seu Bloqueio A Sua Barreira Não Mostra Sua Gentileza Sua Educação E Diz Como Tu Sendo Judeu Pede Águas A Mim Que Sou Mulher Samaritana Queridos Não Havia Razão Para Negar Água A Jesus Mas A Verdade É Que Havia Barreiras Na Vida Daquela Mulher Barreiras Existenciais Barreiras Religiosas Como Muitas Vezes Existem Barreiras Na Sua Vida Barreiras Que Nos Impedem De Ter Uma Aproximação Mais Profunda Com Jesus Existem Muitas Pessoas Que As Barreiras Estão Levantadas E Ela Mostra Logo A Sua Barreira A Sua Barreira Ideológica A Sua Barreira Religiosa Mas Hoje Jesus Quer Que As Barreiras Caiem Entre Nós E Ele Mas Jesus Vai Com Mais Jeito Como Tu Judeu Pedes Águas A Mim Que Sou Mulher Samaritana Meu Deus Jesus Quer Trazer Cura E Jesus Responde Se Tu Conheceras O Dom De Deus E Quem É Que Está Te Pedindo Daí-me De Beber Tu É Que Me Pedirias A Verdade Que Nós Precisamos Conhecer Jesus Como Aquele Que Cura Nossa Alma Jesus Como Aquele Que Preenche O Vazio Existencial Em Nós Jesus Como Aquele Que Traz Sentido A Nossa Vida Jesus Como Aquele Que Quer Cuidar De Nós Essa É A Verdade E Jesus Estimula Aquela Mulher A Refletir Se Tu Conhecesses O Dom De Deus E Quem É Que Está Te Pedindo Daí-me De Beber Tu É Que Me Pediria Seria Inverso E Eu Te Daria Água Viva Temos Buscado No Mundo Elementos Materiais Físicos Mas Esses Elementos Não Curam A Nossa Alma Não Sacia Nossa Sede A Nossa Sede Só Jesus Pode Saciar Existe Uma Sede Que A Água Física Nunca Será Capaz De Matar Nunca Será Capaz De Saciar Porque Só Existe Um Senhor Que É Fonte De Vida Para Nós Então Diálogo Prossegue Com Esta Mulher E Disse A Mulher Senhor Tu 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 Tens Com Que Tirar E O Poço É Fundo Onde Pois Tens Água Viva Escute Queridos Nós Nós Queremos Ver Algo Físico Esta Mulher Ela Entende De Uma Água Física E Coisas Físicas Não Curam Coisas Espirituais Elementos Físicos Não Curam A Enfermidade Da Alma As Dores Da Alma E Esta Mulher Ela Está Pensando Apenas Na Água Física E Jesus Diz Não Mulher Esta Água Aí Se Quem Toma Dela Volta A Ter Sede Essas Distrações Esses Entretenimentos Do Mundo Não Sacia Sua Sede A Sede Volta O Vazio Volta A Tristeza Volta A Angústia Volta Tem Muita Gente Vivendo De Anestesia Tem Muita Gente Vivendo De Anestésicos Anestesiam A Alma E Acham Assim Não Eu Vou Eu Vou Ali Na Balada Que Eu Vou Me Distrair E Ele Está Apenas Anestesiando Tomando Um Anestésico Ele Está Tomando Apenas Um Dorio Existencial Estou Distraindo Vou Esvaziar Minha Cabeça Mas Não Resolve Não Cura Não Adianta É Um Apaliativo Só Está Apenas Remediando Mas Não Está Curando E Jesus Quer Explicar Isso Para Essa Mulher Tem Muita Gente Vivendo Assim De Apaliativos Empurrando E Tem Gente Que Ainda Diz Eu Vou Empurrando Com A Barriga Até Onde Der Se Conforma Com A Situação Toma Forma Da Situação Aceita A Situação Tem Muita Gente Que Já Aceitou A Situação Da Sua Vida Mas Até Quando Você Vai Aceitar Quem Não Aguenta Igual Balão Vai Enchendo Vai Enchendo As Raízes Se Não Cortadas Elas Continuam Crescendo As Raízes Se Não Cortadas Elas Continuam Crescendo Quando Nós Estávamos Ali No Terreno Da Igreja Limpando Nós Tivemos Que Cavar Para Baixo Para Arrancar As Raízes Teve Teve Um Tempo Que Nós Estavamos Dentro Literalmente Do Buraco Para Tirar Todas As Ramificações De Raízes Porque Senão A Gente Tampava Achava Que Estava Tudo Bem Daqui A pouco Começa A Brotar De Novo Forte E Aquele Problema Vem A tona Novamente Tem Muita Gente Aqui Que O Problema Sempre Vem A tona Novamente Mas Jesus Quer curar Hoje Quebrar As Raízes Hoje Tirar As Raízes Da Sua Vida Hoje Qualquer Que Beber Desta Água Tornará Ter Sede Mas Aquele Que Beber Da Água Que Eu Lhe Der Nunca Terá Sede Porque A Água Que Eu Lhe Der Se Fará Nele Uma Fonte Que Jorra Para A Vida Eterna Jesus Está Falando Acerca De Um Tratamento Do Lado De Dentro E Não De Um Tratamento Do Lado De Fora Os Médicos Da Terra Trata O Físico Mas O Médico Do Céu Trata A Alma Trata As Feridas Da Alma Há Uma Fonte Que Jesus Quer Gerar Dentro De Nós Fonte Que Jorra Para A Vida Eterna A Água Que Eu Dou Se Faz Dentro Jesus Não Está Falando Fora Ele Está Dizendo Dentro Uma Fonte Que Jorra Para A Vida Eterna Haverá Um Contentamento Dentro De Você Haverá Vida Dentro De Você Você Não Vai Precisar Mais Esconder O Que Está Do Lado De Dentro Porque O Teu Lado De Fora Vai Refletir Justamente O Teu Lado De Dentro O Que Eu Tenho Para Fazer Na Sua Vida Não É De Fora Para Dentro Mas De Dentro Para Fora E Jesus Quer Que Esta Mulher Se Abra Mostra Sua Ferida Queridos Escute Isso Aqui A Ferida Só Pode Ser Curada Se Ela For Exposta Ou Seja A Exposição Da Ferida Precede A Cura Para Que Jesus Me Cure Eu Preciso Expor Para Ele As Feridas Da Minha Alma Eu Preciso Ter Esse Encontro Com Ele Eu Preciso Ter Essa Necessidade De Ser Tocado Por Ele De Ser Tocada Por Ele Eu Preciso Dessa Liberdade A Jesus Eu Não Quero Mais Carregar Esse Câncer Na Alma Eu Não Quero Mais Carregar Essa Ferida Essas Marcas Eu Abro Mão É Isso Que Jesus Quer Que Nós Venhamos Mostrar As Feridas Da Nossa Alma Quando Eu Cortei Meu Braço Chegando Lá No Hospital A Primeira Coisa Que A Médica Diz Onde Está Eu Precisei Tirar O Pano E Dizer Aqui Eu Precisei Expor Para Ela Jesus Quer Que Nós Venhamos Expor A Nossa Ferida Por Mais Vergonhosa Que Seja A Verdade Que Nós Temos Vergonha De Mostrar As Nossas Feridas Escute Isso Aqui Você Sabe Por que Que Namã Não quis Entrar No rio Não é Porque O rio Era sujo Não É Porque Ele Tinha Que tirar Toda Sua Roupa De 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 Mundo Namã Um General Respeitado Vitorioso Servos Diante Dele Mas Para Ser Curado Ele Precisava Tirar Roupa Ele Precisava Mostrar A Sua Lepra Então Quando O Profeta Diz Vai Lava Batindo No rio Sete Vezes Ele Já Começa Agora A Imaginar Que Ele Teria Que Tirar A Sua Roupa Diante De Todos E Na Cabeça Dele Quem Sabe Passava O Seguinte Pensamento Mas Eu Vou Tirar A Minha Roupa Mostrar Minha Lepra Diante De Todos Meus Soldados E É Difícil Isso Queridos Para Nós Tem Muitas Pessoas Que Preferem Ficar Com a Roupa Tem Muita Gente Que Prefere Ficar Escondendo A Lepra Que Está Na Alma Porque Não Tem Coragem De Tirar A Roupa E Eu Sei Que Você Está Entendendo O Que Jesus Quer Dizer Com Tirar A Roupa E Esta Mulher Talvez Tinha Também Essa Dificuldade De Mostrar Suas Feridas Nós Temos Dificuldade De Mostrar A Nossa Lepra É Por Isso Que Nós Não Queremos Tirar Nossa Roupa Nós Queremos Mostrar Que Está Tudo Bem Está Tudo Legal É Assim Não Está Tudo Bem Mas Só Você E Deus Sabe O Que Se Passa Lá Naquele Quarto Só Você E Deus Sabe Quando Você Coloca A Cabeça No Seu Travesseiro Os Pensamentos Que Passam Na Sua Cabeça Os Sentimentos Que Permeiam O Seu Coração Que Dominam Seu Coração Mas Nessa Noite Nós Vamos Expor A Nossa Alma Para Jesus Havia Marcas Profundas Na Alma Daquela Mulher Como Há Marcas Profundas Na Alma De Muitos Havia Feridas Na Vida Daquela Mulher Na Alma Daquela Mulher Como Também Há Feridas Na Sua Alma Há Decepções Desilusões Sentimentos Há Uma Necessidade De Deus Trazer A tona Isso Existe Pessoas Que Por Causa Das Marcas Ainda Não Liberaram O Perdão Essa É Uma Verdade Existe Uma Cura Que Jesus Quer Gerar Dentro De Nós Dentro De Nós Dentro De Nós O Espírito Santo Está Visitando Pessoas Aqui Através Dessa Palavra O Espírito Santo Está Convidando Pessoas A Nesse Instante Mostrar A Lepra Que Está Na Alma As Dores Então Esta Mulher Estava Assim Queridos Mas Aquele Que Beber Da Água Que Ele Der Nunca Terá Sede Disse A Mulher Senhor Dai Me Desta Água Para Que Eu Não Tenha Mais Que Voltar Aqui Para Tirá-la Aquela Mulher Até Quer Água Mas Não Entende A Forma Nós Até Queremos A Água Que Jesus Quer Nos Dar Mas Não Entendemos O Processo Pelo Qual Recebemos Essa Água Tem Muita Gente Que Tem Buscado Em Deus Uma Cura Mas Não Compreenderam Que Antes Da Cura Tem Um Processo Não Entenderam O Processo De Cristo Não Entenderam A Forma De Jesus Trabalhar Não Entenderam O Tempo De Deus Não Entenderam O Sentido Espiritual Da Coisa Da Cura Do Milagre Disse Jesus Vai E Chama O Teu Marido Ora Jesus Toca Nesse Assunto Qual A Razão De Jesus Falar Vai Chama Teu Marido O Marido Não Vem ao Caso Vem Claro Que Vem Porque Essa Mulher Certamente Estava Frustrada Em Seus Relacionamentos Marcadas Marcadas Com Relacionamentos Passados Perceba Que O Histórico Dessa Mulher De Fracasso No Seu Casamento O Ela Diz Eu Não Tenho Marido E Jesus Revela Revela A Vida Dela Disseste Bem Não Tenho Marido Porque Cinco Marido Tiveste O Que Aconteceu Com Aquela Mulher O Que Vinha Acontecendo Com Aquela Mulher Abandono Desprezo Separações Entre Outras Coisas Que A Bíblia Não Nos Mostra Com Clareza Mas Nós Podemos Mensurar O Que Acontecia Na Vida Daquela Mulher Uma Mulher Que Teve Cinco Maridos E O Que Agora Ela Estava Não Era Dela Uma Mulher Subjugada Por Uma Sociedade Apontada Por Uma Sociedade Marcada Pelo Olhar Preconceituoso Daquela Sociedade Como Muitos Hoje Estão Sendo Marcados Por Um Olhar Preconceituoso Acusador Incriminatório E Que Ao Invés De Produzir Cura Produz Mais Ainda Tristeza E Amargura Então Jesus Vai No Cerno Do Problema Daquela Mulher Como Jesus Quer No Cerno Do Núcleo Do Nosso Problema Jesus Encontra Agora Problema Ela Diz Eu Não Tenho Marido Quem Sabe Aquela Mulher Não Disse Eu Não Tenho Marido Com Tom De Desprezo De Tristeza De 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 Decepção De Sofrimento De Dor Aleluia Glória A Deus Jesus Disse Disserte Bem Não Tenho Marido Porque Tiveste Cinco Cinco Maridos E O Que Agora Tens Não É Teu Marido Isso Disserte Com Verdade E Aquela Mulher Começa A Ver Que Jesus Sabia Muito Mais Da Vida Dela Do Que Ela Mesma Jesus Jesus Sabe Muito Mais Da Sua Vida Do Que Você Mesmo Jesus Nos Conhece Muito Mais Do Que Nós Mesmos Jesus Sabe Aonde Dói Jesus Sabe Aonde Está Ferido Jesus Sabe A Causa Jesus Sabe Onde Foi Que Você Se Decepcionou Jesus Sabe Onde Foi Que Você Caiu Jesus Sabe Aquilo Que Tem Afligido A Tua Alma E Teu Coração Jesus Sabe Aquilo Que Tem Trazido Bloqueio Na Sua Alma E O Sermão Continua O Diálogo Continua E Disse A Mulher Senhor Eu Vejo Que És Profeta Nossos Pais Adoraram Neste Monte E Vós Dizeis Que É Em Jerusalém Que Se Deve Adorar É Necessário Fazer Uma Compreensão Ou Ressaltar Que Esta Mulher Tinha Conhecimento Ela Conhecia A Respeito Dos Ensinamentos Da Adoração Mesmo Assim Não Conseguia Caminhar Mesmo Assim Não Conseguia Avançar Mesmo Assim Estava Bloqueada Vivia Um Conflito Dentro Dela Como Muitas Vezes Eu E Você Ou Muitos Vivem Conflitos Não Conseguem Adorar A Deus Não Conseguem Servir A Deus Na Sua Plenitude Não Conseguem Andar Com Jesus Não Conseguem Se Relacionar Nem Com Pessoas E Nem Com Deus Porque Esse Problema Sempre Vem A tona Essa É A Verdade Disse Lhe Jesus Mulher Crê-me Que A hora Vem E que Nem Neste Monte Adorareis O Pai E nem Em Jerusalém Vós Adorais O que Não Sabeis Nós Adoramos O que Sabemos Porque A salvação Vem Dos Judeus Eu Faço Uma Pergunta Por Que A Adoração Entra Nesse Diálogo Porque Que Jesus E Esta Mulher Agora Entra Pelo Caminho Da Adoração Porque Que O Diálogo Agora Se Refere A Adoração Queridos As Marcas Da Minha Alma As Marcas Da Tua Alma As Feridas Muitas Vezes Nos Impede De Adorar Deus Existem Muitas Pessoas Que Não Conseguem Caminhar Adorar O Senhor Por Causa Das Marcas Da Alma Essa É A Verdade Mas Aprenda Que Com A Adoração Nós Nos Achegamos A Deus E A Adoração Vai Muito Mais Além Do Que A Canção Que Cantamos A Adoração É A Adoração Ela Está Do Lado De Dentro E Não Do Lado De Fora A Adoração Queridos Nos Introduz Na Presença De Deus A Adoração Nos Introduz Diante Do Trono Do Altíssimo Da Presença Majestosa Do Senhor Tem Pessoas Que Desistem Da Caminhada Cristã Por Causa Das Marcas Da Sua Alma Mas Deus Precisa Fazer Você Compreender Que A Medida Que Você Adorar Você Será Tratado Você Será Tratada Nós Precisamos Adorar O Senhor Adorando Ao Senhor Sabe Por Que Que A Despeito De Tudo Que Nós Vivemos A Despeito De Tudo Que Nós Estamos Vivendo Que Possamos Viver Deus Quer Te Encontrar Como Um Verdadeiro Adorador Como Uma Verdadeira Adoradora Deus Quer Nos Encontrar Como Verdadeiros Adoradores E Todas As Barreiras Que Nos Impede De Manifestar Adoração A Ele Precisa Cair Por Terra Há Uma Cura Necessária Neste Instante Para Sua Vida Ao Encontro Marcado Com Jesus Neste Instante Você Não Pode Ser Insensível A Voz De Deus Você Não Pode Ser Insensível A Voz Do Espírito Santo Deus Quer Nos Levar Quer Nos Tratar Quer Nos Curar E Escute Isso Aqui Que Todo Esse Contexto Demonstra O Amor De Deus Sendo Derramado Sobre A Sua Vida Sobre A Vida Daquela Mulher Porque Jesus Não Olha Para Aquela Mulher Como A Sociedade Estava Olhando Como A Sociedade Olhava Mas O Olhar De Cristo Derramava O Seu Amor Sobre A Vida Daquela Mulher Ei Querido Você Precisa Compreender A Respeito Do Amor Que Deus Quer Derramar Sobre teu Coração Que Deus Quer Derramar Sobre Esse Amor Vai Produzir Cura Na tua Alma No teu Coração Porque Muitas Vezes As Marcas Da Alma Dá Entender Que Nós Não Somos Amados Mas Deus Quer Que Você Compreenda O Princípio Do Seu Amor Para Contigo Deus Quer Derramar Amor Sobre Nós Deus Quer Derramar Do Amor Dele Sobre A Sua Vida Você Precisa Sair Daqui A partir Dessa Palavra Entendendo Sobre O Amor De Deus Sobre A Sua Vida Pastor Mas Eu Cometi Tantos Erros Na Minha Vida Pastor Mas Eu Fiz Isso Fiz Coisa Absurda O Amor De Deus É Incondicional Queridos Você Pode Ter Feito O Que Você Fez Você Pode Ter Roubado Matado Se Prostituído O Amor Dele É Incondicional É Um Amor Que Deus Quer Derramar Sobre Nós Um Amor Que Nos Completa Um Amor Que Não Mede Esforços Há Um Amor De Deus Que Ele Quer Derramar Sobre O Teu Coração Nessa Noite Que Deus Quer Derramar Sobre A Tua Vida Nesse Instante E É Esse Amor De Deus Que Lança Fora Todo Medo É Esse Amor De Deus Que Vai Produzir A Cura Tão Necessária Que Você Espera Deus Quer Manifestar O Amor As Vezes Os Nossos Problemas As Nossas Lutas Nos Passa Uma Aparência De Que Nós Estamos Abandonados Você Não Está Abandonada Não Você Não Está Abandonado Não Porque Deus Te Trouxe Aqui Nesse Instante Para Dizer Que Ele Quer Derramar Do Amor De Sobre A Sua Vida Que Ele Quer Derramar Do Amor Dele Sobre A Sua Casa Ele Quer Derramar O Amor Dele Sobre Seu Coração Nós Precisamos Entender Isso Eu Sou Amado Do Pai Esse Amor Vai Produzir Muitas Curas Esse Amor Vai Destruir Muitas Raízes De Amargura O Cuidado De Deus O Amor De Deus O Deuxo Olhar De Deus O Tratar De Deus É Tudo Isso Que Ele Quer Que Você Compreenda Nesse Instante O amor Dele Que nos Lava Que nos Encontra Deus te ama Quem 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 sabe Quem sabe Aquela mulher Não Amada Ao Longo De Toda Sua Vida Mas Agora Estava Recebendo Um Amor Que É Pleno E Absoluto A A Despeito De Tudo Que Você Está Vivendo A Despeito De Tudo Que Você Já Viveu Entenda Que Deus Tem Amor Pela Sua Vida Que Deus Quer Derramar Amor No Seu Coração Pense Nisso E Que Deus Te Abençoe Se Coloque De